E aí, bro! Nossa, acho que eu quebrei meu sofá já, nem tô morando aqui direito, já quase quebrei o sofá E misericórdia, que cabelo feio é esse? Vou pegar um boné, peraí, peraí, peraí E aí, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal! É o seguinte, não, peraí, antes de eu começar tudo, eu acho que eu nunca mostrei minha casa pra vocês, né? O meu apartamento aqui, o meu flat Tava até pensando em fazer um tour por aqui, pra mostrar tudo, tipo, tudo mesmo Livizão, o que tem na geladeira, o que tem no meu armário, mostrar a piscina, mostrar a academia Mostrar tudo, mostrar até o que tem em volta daqui Pra quem mora em São Paulo, eu moro praticamente na rua da Avenida Paulista Então, tipo, eu posso fazer várias coisas a pé, só aí mesmo Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo, tá bom? Mas eu vou mostrar só por cima, assim, pra vocês, só minha sala, ó, só minha sala Ó, meu sofá, minha TV lisão, tudo lindo, bro! E lembrando pra você que não é inscrito no canal, se inscreve Só vai aí embaixo no botãozinho vermelho e clica pra se inscrever Me segue lá no Instagram também, porque lá no Instagram tá rolando tudo lá Vocês acompanham o meu dia a dia Vai ter algum sorteio, vocês ficam sabendo tudo por lá Eu sorteei kit de material escolar, caneta, da estabilo, lápis, várias coisas Vocês viram aí no canal E eu fiz esse sorteio pra escolher os participantes lá no Instagram Então é muito importante você me seguir lá no Instagram Porque lá sai tudo, tipo, basicamente tudo mesmo Tá bom? Meu Instagram é esse aqui, ó, tô passando aqui, ó, arrobojons Vou dar até um tempinho pra você printar meu Instagram, tá bom? Printou? Foi! Gente, é o seguinte, pra quem não sabe, a Carol, ela não é de São Paulo Ela mora em Encantado, lá no Rio Grande do Sul E os pais dela, o irmão dela, eles são de lá Eu já conheci o irmão dela, porque ele já veio pra São Paulo uma vez Saímos juntos e tudo mais Então o irmão da Carol eu já conheci, mas eu não conheci o pai e nem a mãe dela E eles tão aqui na casa dela A casa dela é tipo 9, 10 minutos da minha casa, é muito perto Então eu pensei, vou gravar um vlog do que eu indo lá conhecer os pais da Carol Tô nervoso? Tô um pouco nervoso, tô tremendo? Acho que tremendo, eu não tô muito não, ai meu Deus do céu, eu já tô suando aqui já Ai, até tirei o boneco, meu Deus do céu Eu tô brincando, eu não tô nervoso, mentira, tô um pouquinho assim, coisinha leve mesmo Assim, coisas, né, normal Mas é isso, eu resolvi gravar um vlog pra vocês Eu indo lá conhecer os pais da minha namorada Só isso, entendeu? Um vlog E aí eu vou mostrar a todo mundo lá, vou mostrar o irmão dela, que eu conheço já Mas vou mostrar lá aqui no canal, a mãe dela, mostrar o pai dela E é nóis, tá bom? Só que antes eu preciso... Eu tô com um pouco de bafo, acho que eu vou escovar os dentes, né? Porque conhecer o sogro e a sogra Primeiro dia, chegar lá com bafo Pô, tudo bom? Prazer, meu maior bafo de cocô, que nem eu tô agora Não vai ser uma coisa muito legal, né? Então vou lá escovar os dentes, peraí Depois de escovar os dentes Tô com bafo, tô bom agora Olha que história da Bang, bro Mano, toalhinha da Bang Pra quem não sabe, a Bang é uma patrocinadora do canal aqui, né? Tem energético, tem suplementos, tem tudo lá no site deles E só de falar em Bang já dá até uma sede, dá até uma vontade de tomar um energétiquinho, né? Mano, é sério, esse Bang aqui eu acho que é um dos melhores Sei lá o nome do sabor, Rybone Unicorn Vou só abrir pra vocês sentirem só o draminha da espuminha, ó Uhul, bro Mano, esse aqui é muito bom Mas, nossa, nossa Ai, meu Deus, é bom demais Pra você que tem curiosidade em saber sobre a Bang Saber sobre os produtos da Bang Porque ela tem vários sabores diferentes de energético, de tudo Não dá pra vocês verem só por esse aqui que o sabor é bem diferente Vou deixar o site deles aí na descrição, tá aí o link do site deles na descrição E caso você queira comprar as coisas, você tem 25% de desconto usando esse código aqui João25 Então além de você comprar, sei lá, você vai dar 100 reais, vai dar 75 reais, entendeu? Então, tipo, você vai ter 25% de desconto em tudo O Instagram da Bang é esse aqui Ai também tem o Instagram do CEO da Bang Que é um cara que posta várias coisas legais lá Mas é isso, tamo junto, é nóis Valeu Bang, bro Mano, essa patrocinadora do canal é a melhor Porque olha isso aqui, é mais Ai, é bom demais, bro É bom que eu vou conhecer a mãe e o pai da Carol E já tomo um Bang pra dar uma energia Porque eu já fico até mais bonito, ó Você tomou o Bang, você fica mais bonito Eu tô aqui, ó, meio cabisbaixo Eu vou dar um gole, ó Não fiquei mais bonito? Não É, eu sei que não Mas pelo menos tô tomando um Bang aqui, né? Bang já tá na mão Tô tomando, já tô até mais elétrico aqui Ai, tô meio nervoso, bro, pra ir lá Eu sou uma pessoa meio nervosa Às vezes vocês olham pelos vídeos E parece que não Parece que eu sou, tipo, despojadão Mas eu sou um pouco tímido Porque eu acho que todo mundo é um pouco tímido, né? Mas é isso Vamos lá conhecer o sogro e a sogra agora Vai, bro Opa, tudo bem? Bom dia? Você pode subir o carro? Blá, 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 blá Pra mim, por favor? Eita, meu Deus do céu Eu fui apertar o T.R. aqui A luz tá me dando uma baladinha Tá até agora, né? Coisa doida Gente, só tava piscando pra câmera E eu olhando assim, normal Não tava piscando? Não tá piscando? Meu Deus, que coisa doida Meu Deus, agora eu tô meio bugado Me buguei todo E eu não sei se eu já falei pra vocês Mas eu moro em um flat Eu não moro em um apartamento E morar em flat é muito melhor do que apartamento Porque, tipo, eu posso ligar E os caras trazem meu carro aqui pra porta É uma mordomia um pouco maior Do que morar em um apartamento Então é isso Não sei porque eu falei isso Mas eu quis falar, né? Porque eu não moro em apartamento Eu moro em flat Pra quando eu for trazer o próximo vídeo Já saber que não é um apartamento É um flat Eu não tenho ideia Não tem diferença nenhuma São iguaizinhos Só que a diferença é que o flat tem mordomia Eu posso pedir serviço de quarta Eles levam lanche, hambúrguer Esse tipo de coisa Em faxineira também Então, tipo, a mulher entra E lá, enquanto você sai Ela arruma sua casa, entendeu? Tudo incluso Você não precisa pagar por fora E já no apartamento não tem isso Você tá no apartamento Você liga lá pro seu síndico E fala, opa, tudo bem? Eu quero um cheeseburger Ele vai mandar você se ferrar Tá bom, não sei porque eu tô falando isso Vambora logo Tô falando isso só pra enrolar Eu tô com medo de conhecer meu sogro e minha sogra Ah, eu tô falando isso, né? Meu carro não quer nem ligar Ligou Tô indo Vou colocar até o centro de segurança Ai, meu Deus Eu tô nervoso Gente, eu acabei de chegar Já aguardei meu carro ali Eu vou ligar pra Carol agora Pra ela descer Eu tô com um pouco de vergonha De chegar lá do nada, entendeu? Sei lá Vou ligar pra ela Caroline Tem alguma senhora aí pra me descer aqui Pra me buscar, por favor? Obrigado, te amo Tá É o seguinte O pai dela já tá lá em cima Com um pedaço de madeira O que vai me dar amadeirada Tô com medo de subir Mas é o seguinte, gente Eu não vou chegar com a câmera lá Que imagina, que estranho Tipo, ô, prazer, João Pra gente é normal Mas pra eles é muito bom E às vezes vocês assistindo Ah, mas eu queria ver a reação A primeira reação Mas eu não quero ter a primeira reação Eu tomando amadeirada Quer que eu grave? Não Eu vou chegar de boa Depois, quando eu estiver mais íntimo Assim, mas no malebolejo Eu gravo com eles Mando eles mandarem um beijinho pro canal Do certo Nossa, eu preciso ir ali Pior que eu não consigo entender O tempo de São Paulo Porque na hora que eu tava no carro pindo Tava calor Agora já tá frio Tá frio Então, tipo, eu tô com frio Que ao mesmo tempo Meu sovaco tá pingando Tô nervoso, não? Não, eu não tô nervoso Tem uma piscininha aqui Tem uma piscininha aqui Mas tá Você não acha melhor deixar pra amanhã? Não Não é, vocês não acham Tipo, amanhã vão ver Que dia que eles vão? Eu vou dormir no soco Terço Eu acho que quarto é um bom dia Pra gente fazer isso Gente, é sério Eu tô brincando aqui Eu não tô com medo não Eu me dou bem com os piscininhas As pessoas Você vai se dar? Você vai se dar, óbvio Tô brincando, gente Mas é sério Eu não vou chegar gravando Porque é muito estranho Às vezes pra vocês é normal Tipo, ah, não sei o que é Mas vai ficar muito estranho, tá bom? Daqui a pouco eu apareço com vocês Eu e a família reunida Atrás de mim A galera inteira de encantado Dois mil anos depois Gente, voltei aqui com vocês Eu já apanhei o que tinha que apanhar Já sofri o que tinha que sofrer aqui Tô aqui com o Gil Dá um oi Já tomei três crocs dele Mas tá tranquilo Um oizinho pro meu canal Oi Um oizinho pro meu canal Oi Dá até um abraço pra ele aqui Agora dá um abraço Agora dá um abraço Mas é isso, gente Conheci a família toda É verdade Encantado Garupaba Moussum Tá vendo como eu conheço? Aham Eu já sou um Sabe tudo Guri Já sei as gírias Fresqueando Vocês falam se fresqueando também? Fresqueando também Uma vez a Carol falou pra mim Vamos trabalhar Vamos gravar Para de se fresquear Eu falei Para de querer Ele, por quê? Olha aí A gente tá aqui se fresqueando Vamos gravar Aí ele Oi? Se fresqueando Que que é isso? Olha aí A gente tá aqui de bobeira Vamos gravar Eu já tô aprendendo Todas as gírias já Todas as gírias Tô até torcendo pro Grêmio Agora só falta ele pro Sul Deixa eu aprender o que é Tri Tri? Tri legal? Tri legal Tri legal Tri bom Tri bom Tô aprendendo É quase isso Tô manjando E suco le reti? Porque esse aí eu não Nem eu usei É italiano Le reti? Não sei É o que? Suco le reti? É Suco le reti Mas é italiano Italiano Não, eu tô indo aos poucos Cusco Cusco Cachorro Eu sabia Não, Cusco eu sabia que era cachorro Cuca é um doce Eu já sei tudo 80% já Mas é isso, gente Esse foi o vídeo Mostrei toda a minha rotina Pra vir aqui conhecer os pais da Carol Certo Já apanhei o chanque pra apanhar É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau